Lula adiciona a sua conta mais um conflito entre os poderes, colocando seu próprio governo em risco. E Felipe Neto aprende que pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O ministro mais íntimo de Lula, Zanin, que passou muitos dias ao lado dele, principalmente na cadeia, ao representar a sua defesa, deu uma mãozinha ao governo. Agora, representando o STF, Zanin atendeu a um pedido do governo Lula e suspendeu trechos de uma importante lei recentemente aprovada no Congresso. A lei de desoneração da folha de pagamento cobria 17 setores da economia. A pandemia gerou vários problemas e um deles foi impacto direto nas finanças de muitas empresas. Desonerar é aliviar, ou seja, a lei previa aliviar as empresas através de instrumentos como redução ou isenção de tributos a setores chaves. Com isso, as empresas conseguiriam pagar as suas folhas e manter os funcionários. Mas o governo está sob tolerância zero. E na busca de mais receitas, ataca os serviços produtivos como um parasita às cegas. O grande problema é que a desoneração também aliviaria municípios pequenos em todo o Brasil. Todos os municípios com até 156 mil habitantes serão afetados. A peça gera incômodo. Afinal, temos Zanin como relator, o governo federal como requerente, a Advocacia-Geral da União como processante e o Congresso Nacional como intimado. O ministro Haddad havia expressado a sua intenção de eliminar o benefício por meio de uma medida provisória. Mas isso geraria problemas, pois houve retorno de que o Congresso não iria aceitar. É, sem o mensalão, a solução de Lula foi apelar para o STF, que por muitas vezes ajudou o petista. E isso pode ser interpretado como mensalão jurídico 2.0. Afinal, Lula já governou muitas vezes sob o manto do mutualismo. Eu te ajudo e você me ajuda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo erra ao judicializar a política para impor suas próprias razões. O governo federal erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões, num aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento. Respeito a decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, E buscarei apontar os argumentos do Congresso Nacional ao STF pela via do devido processo legal. Mas também cuidarei das providências políticas que façam ser respeitada a opção do parlamento pela manutenção de empregos e sobrevivência de pequenos e médios municípios. Amanhã, no primeiro horário, me reunirei com a consultoria e a advocacia do Senado para tratar do tema. Uma reunião de líderes do Senado também será convocada extraordinariamente. A medida incomodou até o relator Angelo Coronel, o mesmo que acha que a Rússia é referência no combate às fake news. Lula nunca teve plano de governo. Ele quer sobreviver a todo custo. Porém, ao destruir o legado do ex-governo, esse custo representará na prática o futuro do país. O sindicalista acredita ser o pac-man da arrecadação. Entretanto, os fantasmas da recessão assombram o país. O monitor do PIB FGV traz vários gráficos que revelam uma desaceleração econômica. E o mais grave dentre os gráficos é a dos investimentos. Todas as medidas adotadas até então foram na contramão do entendimento econômico mundial. E agora teremos outra reforma, uma maçaroca, que assim como o arcabouço fiscal e a simplificação, que se tornou o maior IVA do mundo, se concentra na arrecadação. O economista e sócio da Liberta Investimentos, Fernando Ulrich, resumiu muito bem essa reforma através de um meme. Mas como chegamos a este desastre? A resposta é simples. Não há qualquer contrapeso contra a esquerda no Brasil. Tudo foi aparelhado, até mesmo um dos setores mais importantes, o jornalismo. E foi neste contexto que criamos uma das justiças mais insanas no mundo, onde se judicializa tudo. Os conceitos e entendimentos jurídicos se tornaram tão amplos que a sociedade está imersa em uma anarquia jurídica. É como entrar em um refeitório onde eternamente ocorre uma guerra de comida. Essa montanha de processos tem um custo. Gasta-se recursos. É como comida desperdiçada. Mas na falta de convencimento, a esquerda aprendeu a apelar. Em todos os sentidos. No Brasil, há vários escritórios de advocacia que lubram com o embate político. E neste contexto, um dos nomes que mais alimentam esse modelo de anarquia é Felipe Neto. Neto comprou as suas brigas e também de terceiros. E afetou dezenas de pessoas em uma guerra política de muitos egos. No entanto, ao promover a cultura do linchamento jurídico midiático, há o risco de que, um dia, isso possa virar-se contra você. Neto lê muitos livros, mas parece não aprender com eles. A leitura de Jogos Vorazes, por exemplo, já seria o suficiente. Agora, Felipe Neto foi autuado por injúria por chamar Lira de excrementicíssimo em um seminário sobre a regulação das redes sociais na Câmara dos Deputados. No termo circunstanciado de ocorrência proferido pela polícia legislativa, é afirmado Com vontade livre, consciente e com o dolo específico de querer macular a honra subjetiva do presidente da Câmara dos Deputados, atribuiu a ele juízo depreciativo com a seguinte frase É possível que a gente altere a percepção de um projeto de lei 2630 que, infelizmente, foi triturado pelo excrementicíssimo Arthur Lira. Neto, na verdade, está provando do seu próprio veneno. Afinal, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Bom, será que Neto vai aprender a lição? Com certeza não. Ele cavou fundo demais e dificilmente conseguirá sair deste buraco ideológico. Bom, na verdade, talvez nenhum brasileiro consiga sair deste buraco, já que todos estão pisando no mesmo chão. Bom, se você apoia o canal Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Obrigado. 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 Obrigado.